Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso Líder S.A. de todo sábado. Em que a pauta é gestão, empreendedorismo, protagonismo, diversidade, propósito e, claro, liderança. Hoje eu converso com Débora Folone, a fundadora e CEO da Chiligam. Fundada em 2015, a Chiligam Creatives é uma solução de automação criativa. Com essa proposta de valor, a empresa conquistou clientes de peso, como o Magazine Luiza, Rappi, iFood. E no ano de 2020 cresceu 100% frente ao faturamento do ano anterior. Ela é a única parceira oficial do Facebook na disciplina de criação na América Latina. E foi eleita uma das 100 startups mais promissoras do Brasil em 2020. Débora começou sua carreira como designer gráfico em 2011 e, alguns anos depois, a empreendedora viu a oportunidade de automatizar parte do trabalho que fazia como designer usando tecnologia. E assim nasceu a Chiligam. Atualmente, Débora é CEO da empresa que, nos últimos anos, foi responsável por produzir mais de 7 milhões de arquivos para os maiores anunciantes do país. Débora, muito bom dia. Seja muito bem-vinda ao Líder S.A. Obrigada a você, Ricardo, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você. Que bom. Eu tenho certeza que esse papo será super legal. Bom, para começar a nossa conversa, e o nosso assunto principal sempre, a liderança, compartilha conosco como foi sua trajetória anterior à Chiligam. E como surge a ideia de empreender. Você que é super jovem, é protagonista no segmento da automação criativa, que nós vamos conversar no decorrer do programa. Conta para a gente como que aconteceu. Eu comecei a minha carreira como designer, né? Então, logo quando eu era adolescente, já tinha uns 14 anos, eu mexia já com todos os programas de computador possível, né? E quando você é de exatas, você vai para um caminho de ser desenvolvedor, de fazer a parte ali de código e tudo mais. E quando você é de humanas, que é o meu caso, você vai para o lado mais artístico. Então, eu fui para o lado mais de design. E aí, eu, isso como adolescente, eu fazia muita coisa mais como hobby mesmo. E aí, quando eu saí da escola, eu comecei a fazer projetos como freelancer, né? De design, de motion design também, que é a parte de animação. Acabei trabalhando muito com startup de tecnologia. Eram os meus principais clientes, eram esse tipo de empresa que eu atendia. E aí, eu fui picada pelo bichinho da tecnologia, né? E como o processo é muito artesanal, né? Quando você fala de design e tudo mais, eu ficava sempre me perguntando como que eu poderia fazer para tornar aquilo um pouco mais escalável do que era. vendo o que os meus clientes faziam, né? Então, um dia, eu vi, eu comecei a ver uns vídeos do Magalu na época, né? Isso era 2013, 2014. E pelo layout, assim, como eu tinha um pouco de noção de design, eu falei, pô, isso tudo é um modelo, meio que o mesmo modelo para todos os vídeos, só que eles trocam o conteúdo variando um produto para o outro, né? Trocando foto, trocando conteúdo e tudo mais. Acho que dá para automatizar. E aí, eu falei com um conhecido meu, que era um cara de tecnologia, ele falou, dá, dá para fazer, sim. Aí, eu montei uma equipe, e aí, eu comecei a fazer, na época, essa migração de ser frila para um caminho de montar realmente uma empresa, contratei uma galera para fazer toda essa parte de produto mesmo, tirar essa coisa do papel. E foi, basicamente, assim que a minha jornada empreendedora começou. Antes dessa iniciativa da Chile Gun, como que era a sua rotina profissional? Você atuava de forma mais independente, em empresas da economia tradicional? Como que acontecia? Trabalhava como freelancer. Basicamente, eu montei a Chile quando eu tinha 19 anos, então, eu tive, sei lá, um ano de experiência como freelancer antes de, um, dois anos, vai, antes de montar a Chile, né? E foi, basicamente, isso. Nunca tive uma carteira de trabalho, nunca trabalhei para os outros, acabei montando ali a empresa do zero, quando eu ainda era muito jovem, e aí, a coisa foi evoluindo a partir disso. É importante você trazer essa visão, porque os jovens, hoje, têm essa compreensão. Não sei se esse é o melhor termo, mas uma certa uberização do trabalho, né? Ou seja, trabalhar para várias empresas e várias frentes ao mesmo tempo, de acordo com a demanda de cada uma. Que, na verdade, às vezes, sem perceber, né, eles estão empreendendo. Mas tem um detalhe, que todos os entrevistados dessa área sempre trazem, e que você citou, uma startup, para dar certo, precisa ser escalável. Explica para a gente como aconteceu esse processo, se você pensou nisso antes de abrir a empresa, ou se desdobrou conforme as coisas foram acontecendo no teu dia a dia. É, com certeza. Eu, assim, quando eu tive essa ideia de montar, e, obviamente, não é essa epifania, como parece, que eu acordei uma melodia e falei, meu Deus, não é assim, né? Mas, obviamente, foi um processo que foi amadurecendo na minha cabeça. Mas, quando eu montei a Chile, no início, eu estava resolvendo um problema meu, que era um problema de processo, que, quando você tem uma produtora e tudo mais, você acaba passando por um problema, que é a imprevisibilidade e a inescalabilidade do processo. Não sei nem se essa palavra existe, acabei de inventar ela agora. Mas, que é, vou dar um exemplo aqui. Você fez ali um projeto para o seu cliente, você mandou para ele aprovar, e ele não aprovou. Não tem certo e errado. É uma questão de gosto, ele não gostou, e tudo bem. Não tem muito como você fugir disso. Por mais que você traga processo e tecnologia, isso vai continuar acontecendo, o que faz parte da natureza, quando você fala de arte. Gosto não se discute. E aí, eu falei, cara, como que eu posso tornar o meu trabalho de produção um pouco mais padronizado, um pouco mais previsível, um pouco mais escalável. E aí, nesse contexto, eu fui buscar o que eu podia fazer, que foi aí justamente que a gente chegou nessa tese de você ter um modelo padronizado que você replica em cima dele. Aí eu falei, bom, isso é imprevisível, porque o cliente, ele aprova o modelo, e aí depois, em cima desse modelo, você cria quantas replicações forem necessárias em cima de um contexto que já foi pré-aprovado. Então, acho que a transição foi muito nesse sentido, não foi um negócio que eu acordei do dia para a noite e falei, nossa, tive uma ideia. Mas foi um amadurecimento de um processo da produtora que eu enxergava que tinha que evoluir. E aí, a gente acabou indo para esse lado, mas tecnologia foi a solução para esse problema, digamos assim. Eu não vou dizer que é um problema, mas para esse cenário que a gente tinha, eu resolvi dar uma incrementada no processo trazendo tecnologia. Eu acho interessante isso que você colocou, ser compartilhado com o nosso espectador e a nossa espectadora, porque os insights, eles surgem, é verdade, mas eles surgem normalmente abraçados em um contexto. Quer dizer, já havia um trabalho se desdobrando e dentro disso, conta para a gente exatamente o que a Tiligan faz. Você já comentou superficialmente, claro, mas explica para nós, leigos nesse processo da automação criativa, como ocorre a rotina da tua empresa e o que ela oferece para o mercado. O mercado publicitário no Brasil é um mercado de cerca de 150 bilhões de reais anual, isso no número do ano passado. E dentro do contexto de publicidade, você tem duas partes aqui. Você tem a parte de mídia, que é realmente um investimento nos veículos, para você fazer a divulgação da tua publicidade. E você tem a parte de produção publicitária, porque não adianta você comprar mídia na TV e você não ter o que colocar ali o conteúdo, ou você comprar um outdoor e você não ter o que botar no outdoor. Então, existe essa parte de produção publicitária. E o que acontece nesse cenário? Você tem dois passos principais. Você tem a parte de conceito criativo, que é aquela parte bem intelectual de você criar o conceito, e aí você vai e ganha cani, não sei o que, a parte mais glamourosa. Só que isso é 20% do trabalho do dia a dia. Os outros 80% não tem nada de glamour, é um trabalho de copy-paste, de você ficar fazendo replicações, por quê? Você criou o conceito aqui, e agora esse conceito tem que virar um outdoor, ele tem que virar um anúncio da mídia ali do elevador, ele tem que virar um anúncio de jornal, um anúncio do Facebook, um anúncio do Instagram. Então, se você pegar aí uma conta de padeiro de 30, 40 anos para cá, a gente saiu de jornal, rádio e TV, que eram basicamente três variações ali para jornal, rádio e TV, Facebook, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok, não sei o quê. Então, o trabalho hoje, a carga de trabalho das equipes criativas é muito maior. Então, nesse contexto, o que a gente traz para as equipes de criação é produtividade, para que elas consigam focar mais no trabalho intelectual. E aí, na parte de desdobramento, que é um trabalho muito mais industrial, aí a gente faz essa parte com automação criativa, e esse é o conceito que a Stille trouxe para o mercado brasileiro, que ao invés de ele ser feito com seres humanos, que estão ali desperdiçando, na minha opinião, o seu talento para fazer um trabalho que é completamente, e eu falo com um certo conhecimento de causa, que é um trabalho completamente, é bem chato, para ser sincera, e não agrega muito na sua vida, você tira isso e você consegue dar atenção para trabalhos mais intelectuais, colocar a sua energia aí em tarefas muito mais nobres e que, de forma alguma, podem ser automatizadas por qualquer tecnologia, porque criatividade, isso é uma coisa que eu defendo muito, não importa quanto algoritmos de inteligência artificial surgem por aí, a criatividade é, na minha opinião, o único e o principal ativo que o ser humano tem que máquina nenhuma consegue tirar de nós, porque a gente tem uma coisa que nenhuma máquina vai ter, que é a empatia, então quando você consegue se pôr no lugar da tua audiência, você consegue criar publicidade, comunicação, que se conecta com o teu público-alvo. Débora, conta para a gente sobre os principais desafios que você passou a empreender, você é super jovem, enxerga uma oportunidade em um determinado nicho, começa a empreender e liderar quase simultaneamente, como isso aconteceu e como você se enxerga nessa posição hoje? O principal desafio que eu encontrei bem no início da minha carreira foi o fato de eu ser super inexperiente por melhor que fossem as minhas intenções, não tem intenção nenhuma que compense a falta de experiência e então eu quebrei muito a cara no começo, talvez se eu tivesse errado trabalhando para os outros, eu teria acertado muito mais na minha empresa, mas isso não aconteceu e recentemente agora, eu acho que o maior desafio foi esse ano a gente cresceu muito, né, então em termos de funcionários, a gente começou o ano com 10 pessoas e a gente está encerrando agora dezembro com 30 e uma coisa que eu tenho refletido muito é que quando você coloca ali no teu LinkedIn que você é CEO e founder de uma empresa que tem 10 pessoas, você faz qualquer coisa, menos ser CEO da sua empresa. Eu, para você ter uma ideia, no começo do ano eu fazia landing page, eu fazia apresentação, até porque eu tenho um histórico como designer, né, então a pior de tudo eu ainda sei fazer essas coisas e eu gosto e aí quando eu vejo eu estou lá fazendo essas coisas e o outro ponto que acho que é o maior desafio é que eu estou aprendendo a ser CEO, né, talvez seja o desafio que atualmente está chamando mais a minha atenção. É, isso realmente é muito legal. Justamente estamos em nosso programa de encerramento de 2020, por isso fizemos questão de trazer uma empreendedora jovem de uma empresa não tão grande, porque nesse ano entrevistamos presidentes de diversas empresas realmente enormes, somados certamente alguns milhões de funcionários, mas é muito bacana você realmente abrir o jogo de quem está construindo algo e contar que nem tudo são flores, não é verdade? Você inclusive falou da velocidade, que no começo é mais fácil e depois isso vai virando um desafio. Quando você entrou nesse processo de crescimento, como está acontecendo essa questão aí na tua empresa? Quando você tem dez pessoas, número um, você sabe o que está todo mundo fazendo na sua empresa, você sabe, ah, o fulano está cuidando de tal projeto, esse aqui está fazendo não sei o que e tal. Quando começa a crescer, isso começa a sair do seu controle, então assim, aprender a delegar não é nem uma escolha, tipo, se você não fizer isso, você enlouquece, né, é impossível você conseguir crescer se você não confiar nas pessoas que estão com você, então acho que esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que quando você tem dez pessoas, você quer fazer uma mudança na empresa, você só fala assim, aê gente, mudança de planos, você dá um grito lá na sua empresa, todo mundo ouve, todo mundo está na mesma página, uhul, vamos nessa. existe uma coisa que você precisa fazer que é engajar as pessoas no mesmo objetivo que você, porque a gente tem uma questão de dar muita autonomia, só que se você tem muita autonomia sem alinhamento, está todo mundo trabalhando num projeto diferente e ninguém está trabalhando para caminhar para o mesmo lugar, então acho que um desafio grande que surge nesse contexto é você conseguir passar com clareza para as pessoas quais são os objetivos top level aqui da empresa para que todo mundo saiba por que que eles estão trabalhando, tipo, e o porquê não pode ser ah, porque o meu chefe falou para eu fazer, isso não é um motivo pelo menos para as pessoas mais engajadas, né, e para as pessoas de alta performance aí, não é um motivo suficiente para ela dar o sangue ali, né, então um cuidado que eu tenho muito é sempre, isso faz parte da nossa cultura de transparência, então eu sempre, todo mundo sabe quais são os objetivos company level aqui, né, para onde a empresa está caminhando, quais são os objetivos que a empresa tem que atingir, e aí cada departamento tem as suas formas de contribuição no âmbito ali do departamento para contribuir para que a empresa caminhe para aquele objetivo macro ali da companhia, a gente implementou um sistema de OKRs, né, que é uma sigla para Objectives e Key Results, até estou com um livro que eu estava lendo a respeito, que é esse, e que é um, que você coloca aqui os objetivos macros da companhia, e aí cada departamento cria os seus objetivos de departamento que vão ao encontro daquele objetivo macro da companhia, então essa foi a forma que a gente encontrou de colocar todo mundo na mesma página. Tem mais um desafio importante na tua empresa, né, ela é super jovem, então ela já nasce com responsabilidades, não só em relação aos colaboradores, mas com a sociedade diferentes, né, em se tratando de sustentabilidade, diversidade, algumas outras pautas e agendas que necessariamente precisam estar presentes para todos os CEOs, seja de uma pequena empresa, média ou grande. Como você se deparou com esses desafios e foram os desafios ou isso você acha que foi, de certa forma, natural? Eu acho que eu vejo muito desafio nesse ponto de vista, né, é claro que tem uma coisa que desperta um pouco de curiosidade nas pessoas que me conhecem, que é a baixa representatividade de mulheres no contexto de tecnologia, né, então até a entrevista, por exemplo, com a Tânia é uma coisa que destoa um pouco, mas principalmente quando você fala de female founder, não tem, tipo assim, todos os meus amigos que eu conheci aí nesse mundo de startup é tudo amigo em empresa de tecnologia, a proporção é de 25% mulheres para 75% homens, especificamente no departamento de tecnologia da Chile, né, a gente é em 12 em tecnologia, é tudo homem, e aí tipo, aí eu falo com o nosso CEO, eu falo, pô, cadê a mulherada aqui, vamos trazer diversidade, elas nem se inscrevem, não consigo nem contratar, nem que a gente fala, não, eu quero trazer, mas não tem nem gente se inscrevendo para a gente poder entrevistar, então realmente tecnologia é um mercado, é um mercado que ele tende, né, a ser muito mais masculino, e, mas eu sinceramente, eu estaria sendo muito injusta se eu falasse que eu sofri algum tipo de preconceito por causa disso, é mais uma curiosidade que eu acabo realmente sendo a diferentona ali no meio, porque eu sou a única mulher no meio, no meio da galera, mas é engraçado isso, eu até escrevi um artigo sobre isso no mês passado, né, para o MIT Tech Review, onde eu falei sobre essa questão da baixa representatividade das mulheres no mercado de tecnologia, tem até um número, esse número é dos Estados Unidos, mas aqui eu tenho certeza que não vai fugir muito, talvez seja até menor, que as mulheres recebem, as startups fundadas por mulheres recebem menos de 3% do capital total dos venture capitals ali dos Estados Unidos, menos de 3%, 2,7% para ser mais precisa, então assim, destoa muito, né, e aí por isso que eu falei, acaba sendo um pouco diferente, porque, porque realmente não tem muita mulher nesse mercado. É, sem dúvida, só para registrar a Tânia, que a Débora se referiu e a Tânia Constantino, que é a presidente da Microsoft, que foi o nosso entrevistado, que por uma enorme alegria, nós tivemos a Tânia e a entrevista que antecedeu agora a da Débora, a Mônica Herreiro, que também foi presidente da Stefanini, do conselho da Stefanini, que vocês conferiram no final de semana passado. Tem um outro desafio que eu gostaria de perguntar para você, Débora, que é crescer remotamente, né, quer dizer, você não só se depara com o desafio de empreender muito jovem, liderar muito jovem, construir a empresa e, de repente, uma situação como a pandemia em que você tem que atender o cliente de uma forma absolutamente inédita, quer dizer, você até mostrou um livro que você está lendo certamente sobre esse assunto, não tem livro escrito ainda. Não. Como isso aconteceu na empresa e como você conseguiu fazer? Olha, assim, não foi planejado, eu sinceramente, quando, eu lembro até hoje, o dia que eu fiquei sabendo que ia ter a quarentena, né, eu estava lá em Trancoso, aí o meu sócio mandou uma mensagem, falou, Débora, acho que, pô, o bicho está pegando aqui em São Paulo, acho que a gente vai ter que fazer o pessoal trabalhar de casa. Eu sempre gostei de fazer home office porque é o momento que eu consigo focar, que eu consigo, né, porque lá no escritório fica todo mundo te chamando e tal. Aí eu falei, nossa, que legal, né, meu, 15 dias em casa vai ser top, eu vou conseguir produzir bastante, vai ser ótimo. Nunca me arrependi tanto de ter falado isso na minha vida. E aí a gente começou a contratar as pessoas e tiveram, foram coisas muito interessantes, assim, que aconteceram. Então, por exemplo, a gente tinha provisionado um aumento, um escritório maior, né, então, tipo, isso já era uma despesa que a gente tinha lançado ali, que a gente acabou conseguindo readequar, porque, enfim, ninguém está indo para o escritório. Outra coisa que acabou trazendo de oportunidade, hoje a gente está trabalhando com pessoas no Brasil inteiro, então a gente tem pessoas lá no Nordeste, a gente tem pessoas lá no Sul, pessoas no interior de São Paulo, então isso abre também um leque interessante de talentos ali para a gente conseguir recrutar, principalmente do ponto de vista de tecnologia, que é aí, sem dúvida, a mão de, tipo, de mão de obra mais escassa aí que tem no mercado, mas isso acaba trazendo para a gente um leque muito maior de opções, quando a gente permite que o cara trabalhe remoto, quando a gente permite, quando a gente consegue contratar pessoas fora do Estado e tudo mais, então isso, isso sem dúvida, foi uma mudança grande e eu acho que o maior desafio, quando você tem dez pessoas na sua empresa, é bem, é muito simples, você, a pessoa que não se encaixa culturalmente ali, ela destoa muito das outras, porque é gritante ali, né, a diferença quando o número de pessoas é pequeno, quando você vai crescendo, você já tem um desafio aí, que é você crescer e escalar a sua cultura para a galera que você está contratando, remotamente ainda, é pior, porque além de você crescer a equipe e ter essa dificuldade, você ainda tem a dificuldade de que o cara não está sempre ali no escritório, você não sabe qual que é a do cara, se o cara, ele tem a mesma vibe ali da empresa, ou se não tem, então tem essa questão que é uma grande dificuldade nossa, a gente tem trazido algumas ferramentas e algumas dinâmicas para tentar mitigar isso, que eu acho que esse é o maior risco, de você crescer remotamente, é você crescer e aí quando as coisas voltam ao normal, você fala, pô, essa pessoa não tem nada a ver com a cultura, essa aqui também não tem, e aí é tarde demais, porque você já deteriorou completamente a cultura da sua empresa. Débora, a gente está chegando ao final do nosso papo, maravilhoso, foi super legal ter uma empreendedora e uma líder de uma startup aqui no nosso programa, e eu tenho uma pergunta que eu sempre encerro os meus programas, que eu gostaria de fazer para você, para Débora Foloni, qual o Brasil que dá certo? Eu acho que o Brasil que dá certo é o Brasil onde todo mundo tenta melhorar não só a si mesmo, mas tenta melhorar ali a sociedade à sua volta, então, por exemplo, eu faço isso tanto na física quanto na jurídica, eu gosto de ler todo dia, eu faço meu exercício, então eu estou sempre tentando me aprimorar e eu estou sempre tentando melhorar, e no caso aí, eu estou inserida no contexto de publicidade, mas estou sempre tentando melhorar o processo e a eficiência da parte de produção publicitária aí no contexto da Chile, que é a minha empresa. Muito obrigado, um 2021 com muito sucesso para você, para a Chile, vocês arrebentem ano que vem, seja um ano de muitas conquistas para você e para todo o teu time. em nome do Líder SA e do SBT, muito obrigado. Muito obrigada a você, Ricardo, foi um prazer, adorei, obrigada. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento, mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Saiba mais.